Olha, Biff, parece que as formas de vida inferiores assumiram a liderança. Isso mesmo, Buzz Buzz. É verdade. Eu acho que eles fizeram uma coisa para melhorar a autoestima dos animais do mundo todo. Tom e Jerry, como únicos sobreviventes da nossa supercorrida, estamos dando a vocês dois carros a jato com superfoguete. Isso. Olha, houve uma pequena mudança de planos. Vocês só têm cinco minutos para terminar a corrida. Isso mesmo. Assim que saírem de Bornell, vocês atravessarão a Europa e o Oceano Atlântico até os Estados Unidos. Lá, atravessarão até a linha de chegada em Hollywood, Califórnia, em cinco minutos. Então, boa sorte. E que a melhor espécie vença a corrida. Ásia? Monteverest. Europa. Pifou! Pifou! Canal Inglês. Turismo. Pifou! 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 Oceano Atlântico. Estados Unidos Estados Unidos